e aqui ó vou fazer um sacador de bucha de comando de válvula para sacar a bucha do comando de válvula que tá gasto ela tá bem riscada então vou trocar ela porque aquela bucha de comando da cabeça do comando se ela tiver gasto um pouquinho coisa ela acabaram vibrando oscilando e vai corroendo a engrenagem do comando e acaba quebrando a engrenagem do comando como aconteceu e ela tá muito riscada então vou trocar isso aqui vai ser um sacador vou lixar agora essa roela aqui dos dois lados pra que ela entre se não lixar ela não entra porque ela é a mesma largura que vai puxar a bucha pra fora aqui o comando tá mostrando aqui em cima desses espuma aqui ó para não colocar no chão porque senão a areia risca onde vai as bucha aí estraga o comando o comando fica perdido aqui ó tá os lugares onde vai os tuchos é os cami esses lombinhos aqui ó chamado de cami ele que levanta os tuchos e as válvulas aí eu coloquei aqui em cima e vou guardar aqui dentro agora desse negócio para depois colocar o a engrenagem aqui tem uma ruela tem essa ruela grande que é colocada tem essa parte aqui ó que é a que é a engrenagem só que aqui a engrenagem eu quebrei para tirar ele fora né então tem só o esse bloco aqui ó onde entra na pressão e aqui ó tem uma arruela e depois vai essa no comando e aí depois vem a engrenagem e aqui tem uma chavetinha essa chavetinha para travar ó para travar essa peça aqui ó e se não travar a peça aqui ó ela gira junto com o comando quando o carro funcionar ela começa a girar junto com o comando o comando gira ela vai girar junto essa chavetinha para travar eu não vou tirar ela agora porque eu não tenho aqui a engrenagem para colocar então como eu não tenho engrenagem agora para colocar aqui colocar é mais fácil do que para tirar para tirar é problema mas para colocar é mais fácil como eu não tenho engrenagem então eu não vou tirar a chavetinha para não perder a essa arruela essa arruela é crucial ela não pode faltar aí não aí vai essa aqui ó depois aí depois vai a engrenagem mas o mais difícil que foi feito aqui ó e não foi ralado nada tá lisinho lisinho não foi batido e força em cima do eixo do comando porque ela foi tirado nesse tubo aqui ó então foi como um saca polia agora vou guardar o comando aqui dentro ó vou colocar o comando aqui dentro porque eu não vou colocar agora o engrenagem porque eu não tenho engrenagem aí eu encaixo engrenagem aqui ó e tem que trocar a bucha que eu tirei a bucha e a bucha ela estragou a bucha do comando que vai aqui ó fica lá no motor aquela é difícil de achar eu não sabia que era tão difícil de achar se fosse tão difícil assim como eu não encontrei nas lojas por aqui eu nem teria tirado ela eu tirei porque eu achei que comprava fácil e só acho aquilo lá no ml eu não achei em loja nenhuma a bucha do comando então tem que trocar a bucha lá do comando que eu não tenho e tem que comprar e tem que comprar isso aqui também ó a engrenagem do comando e os tuxo eu já limpei os tuxo que tava parece que travado eu limpei eles montei limpei lubrifiquei e montei de novo Beleza e olha aqui a peça foi tirado agora vou guardar só vou mostrar aqui porque aqui ainda tá um pouquinho quente ó porque a maquita serviu aqui ó e a maquita gera gera a caloria e a caloria dilata isso aqui ó oi saiu na base da maquita agora tô guardando a peça ó vou guardar aqui dentro como eu tô mostrando pra vocês tá quente ó não derreter isso aqui ó ó eu vou guardar agora aqui porque eu não tenho a engrenagem aí quando eu comprei a engrenagem é só colocar pronto ó tá guardado aqui evita do comando riscar ou bater ó prontinho ó aqui o comando agora não bate nada ó pode guardar ele ó ó tá vendo ó agora é só guardar e quando comprar a engrenagem imprensar a engrenagem aqui na peça ó e aqui eu vou ver se tem uma ruela aqui mas não tem não a única roelinha que tem é que ela tá lá dentro ó mas eu vou ver se tem uma outra arruelinha mas que isso aqui não é roela não e isso aqui é a própria peça mesmo ó e parece uma roela mas não é não ó que não tem emenda aqui ó ela não divide e ela não divide parece uma roela mas é a peça inteira e agora eu vou guardar o comando guardar isso aqui e depois hora de comprar a engrenagem ó só colocar aqui na ponta ó e colocar a engrenagem aqui ó e meter a morsa para cima morsa não a prensa né certo é a prensa hidráulica isso aqui não pode bater força em cima do eixo do comando não bater pancada para tirar o isso aqui ó apoiado em cima só do eixo do comando que trinca ou entorta o comando tá terminado ó agora é só colocar ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.